Olá gente, a paz a todos. Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. E eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E desde já quero dizer a você que chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Vamos logo se inscrever, caso você não seja inscrito. E gente, vamos deixar o like porque isso ajuda muito ao vídeo. Como vocês já sabem, o meu celular está com um problema e eu não sei se vai dar para eu editar ou não esse vídeo. Acredito que não, acredito que ele vá na íntegra da forma que ele está, certo? Mas vamos que vamos. Gente, desde já eu quero mandar um beijo para o grupo Hashtag Amigas Tapaué e dizer que eu deixo linkado aqui no box de informação o canal das meninas que fazem parte desse grupo. E além do Hashtag Amigas Tapaué, eu também quero mandar um beijinho para as meninas do Hashtag Receitinha Tapaué. É um grupo de WhatsApp também e meninas que tem canal no YouTube. E nós estamos fazendo uns vídeos de umas receitinhas e o desafio agora é fazer uma receita na mágica. Então, várias meninas já fizeram e vamos acompanhando aí, vendo aí quem já fez, quem ainda falta fazer. Acho que foi o último, o antepenuto do vídeo meu, acho que foi da receitinha, eu fiz um pudim de coco. Tá bom? E, Isabel, o vídeo de hoje é sobre o quê? O vídeo de hoje é sobre os reconhecimentos que a minha líder fez do vitrine 1, 2, 3 e 4, certo? Desse ano. Apesar dela estar devendo dos seis meses finais do ano passado. Mas aí, aos poucos, ela vai colocando em ordem, porque ela teve uns problemas com a caixa dela e... Vamos lá. Então, desde já eu quero agradecer a você, viu, Luana? Muito obrigada pelos reconhecimentos. Porque, assim, muito, muito bom sempre a gente ser reconhecida, né? Ontem, no grupo que a gente tem um grupo de WhatsApp da equipe, foi muito lindo, muito maravilhoso ver todo mundo. Luana fotografou todo mundo recebendo seus brindes. E é muito bom ver todo mundo ganhando, todo mundo recebendo. E, assim, fez um movimento lá no grupo. Então, eu quero parabenizar a nossa líder, Luana, líder da equipe Estrelas da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, da distribuição Evolução. Então, um beijão pra você, viu, Luana? E um beijo também pra Liliane Barbosa, que é a nossa distribuidora. E, como assim, o vídeo não pode ficar tão longo? Então, eu vou ser o mais breve possível pra mostrar as pecinhas que eu ganhei, certo? É... Referente a um dos meses, eu ganhei essa queijeira. Gente, essa queijeira aqui, eu acho que é a maior que tem. Só que muita gente utiliza ela pra colocar bolo. Esses bolos de padaria cabem demais aqui, é bem grandona. Vejam aí, ó. Como é bem grandona. Então, olha, tem essa parte que é pra se o bolo tiver alguma calda ou, então, o queijo, né, pra não cair. E ela tem um sistema aqui, ó. Aqui não é aberto, tem tipo uma película. É o sistema com descontro, que é o que regula, que regulou o que entra e o que sai da peça. Pra não entrar, pra o odor do queijo não ficar na geladeira e também as coisas da geladeira não ficarem no queijo, certo? E isso aqui, gente, a gente tem que ter cuidado porque não pode perfurar, viu? Não pode colocar palitinho, não pode. Porque senão acaba a efetividade da peça, né? Então, por um dos meses... Vamos lá, no primeiro mês eu acho que eu fui a quarta, a quarta da equipe, com a melhor venda, quarta. Foi terceira ou foi quarta? Eu acredito que foi quarta. No segundo mês eu fui a primeira em vendas na equipe. No terceiro mês eu fui a primeira em vendas na equipe. No quarto mês eu também fui a primeira. Então, eu fui primeiro lugar em três meses e em um mês eu acho que eu fui a quarta. Então, em um dos meses, que a gente não sabe qual, né? Eu conquistei essa queijeira. Em outro mês ela mandou isso aqui tudo nos kitzinhos, todos arrumados. Eu consegui dois pratos post-me em policarbonato. Esse pratinho aqui pode ir no micro-ondas. Por quê? Porque esse aqui é em policarbonato. Certo? Então, dois pratinhos post-me. E, gente, essa peça maravilhosa. Olha, em policarbonato. Essa daqui muita gente usa como bandeja. E essa daqui é a peça com tampa. Que você pode levar a geladeira tampadinha, né? Olha aí que linda. Tem as abazinhas. Essas peças de policarbonato vai do freezer ao micro-ondas, tá, gente? Olha, pra servir na mesa fica bonitinha assim, né? Aí, se você quiser levar a geladeira porque sobrou alguma coisa, aí então é bem melhor você colocar essa tampinha porque fica bem vedadinho, né? Fica bem fechadinho, sem entrada de ar. Então, esse aqui foi outro kit. Gente, lembrando que todas as peças estão à pronta entrega, tá? Então, eu faço entrega pra todo o Brasil. Se você gostou de alguma peça, eu vou deixar aí no box de informação o contato, certo? Porque talvez não vai dar pra eu editar o vídeo. E em outro mês eu consegui conquistar essa... Eu esqueci o nome dessa peça. Eu não sei se é Maxi Caixa. Eu sei que ela é de freezer e ela é de 6 litros. Eu tenho 3 dessas aqui à pronta entrega com essa daqui, né? Uau! Na tampa, gente, tem amigos, amigos, chapaué à parte. Não tá dando pra ver muito, muito bem, mas tem aí. E olha aí como ela é grandona. Assim, eu gosto dela pra colocar, tipo assim, os saquinhos já prontos de carne em papel filme. Eu coloco uma porção, outra porção, outra porção, porque eu guardo tudo porcionado pra agilizar no meu dia a dia, certo? Então, essa daqui foi uma caixa que eu ganhei de 6 litros de algum desses meses, certo? E de outro mês eu consegui o porta-pão, gente, que é uma peça muito, muito maravilhosa. Vejam aí, olha. Umas aberturinhas aqui. A tampa. Os pezinhos, porque, olha, pra colocar aqui... É aqui? Não sei onde é que coloco os pezinhos ou é aqui. Nem lembro mais, viu, gente? Então, depois eu vou ler na bolinha pra ver onde é que coloco direitinho. Olha, ele tem uma ondulação no fundo, ó. E ele também, esse porta-pão, também tem um sistema com descontro, olha. Vocês estão vendo aí os furinhos, olha? Ele regula o que entra e o que sai da peça. Por isso, mantém o seu pão mais fresco por bem mais tempo. O meu porta-pão é outro, é daquele que abre. O meu marido disse que a melhor peça da tapaué é essa, é o porta-pão. Então, tá aí as ondulações embaixo, olha. Tudo à pronta entrega, tá, gente? E a minha líder, ela fez um desafio pra vender um kit lá, que eu não sei nem quantos kits eram. Eu nem lembro bem. E ela desafiou a equipe a vender. E quatro pessoas conseguiram vender a quantidade de peças que ela queria. E uma das pessoas fui eu. E ela me reconheceu com essa eco de 310ml, esfumê, né? Biquinho flip top com cordinha. Com essa redondinha, bem linda, que foi de um PDA e café da manhã, se eu não me engano. Tava cheia de bombons, gente, de chocolate. Olha aí, de serenata do amor. E também, com essa toque mágico, que também estava cheia de chocolate, mas as filhinhas já comeram tudo. Não é, mamãe? É, e essa toque única coisa, só é você fechar aqui no meio. Pronto, tá fechado. Tá vendo aí essa azul bem linda. Então, esse kit aqui eu ganhei de um desafio que a minha líder fez. Mel, fica aqui perto. Que a minha líder fez e eu consegui fazer esse desafio, né? Então, gente, eu estou muito, muito feliz com as minhas peças. E eu quero dizer, de novamente, muito obrigada, viu, Luana? E quero convidar você, não esqueça de deixar o like. E se inscrever, caso você não seja inscrito. Vamos compartilhar esse vídeo aí com alguém que você sabe que gosta de Itapaué. E o meu contato está aí no rodapé do vídeo. Pra se você quiser alguma peça, faça entrega pra todo o Brasil com o frete pelo cliente, certo? Através dos correios. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Tchau, beijo!